Tô, mas você não tá aparecendo aqui pra mim, não? Eu tô atrás de você Pivado Você tá pivado Nude Tô gravando, você vai ver Mano, o jogo tá muito bugado Eu não sei o que fazer pra desbugar Peraí que eu desbulo E se trombar é fuga Se nós trombar só fuga Se eu trombar blazer na madruga é fuga É fuga, trombar space for Na madruga é fuga É fuga, seu trombar raio Na madruga é fuga É fuga, seu carro do hotdog Só fura a lupa A lupa É fuga, seu trombar blazer na madruga é fuga É fuga, trombar space for Na madruga é fuga É fuga, seu trombar raio Na madruga é fuga É fuga, seu carro do hotdog Só fura a lupa A lupa É o ZP da Tá abrindo Oxi Você matou Caraca, eu reino igual a um demônio Vai pra esses braços Oxi A brisa dela Olha o gás aí, fia Subiu Subiu Fala suas últimas palavras Me dá Esse machado aqui Me dá esse machado Quer ver um negócio da hora? Deixa eu ensinar Pega assim Aí faz um Aqui ó Top né Ó Vou ensinar agora a fazer o símbolo do mito, faz a pistola na unha, ó, ali aqui, tá vendo? Faz a pistola na unha, vai todo mundo. Faz a pistola na unha, vai todo mundo. Ah, ubi, tombe, 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 tombe. Ok, 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 ok. Beca, beca, salvo mandalho pra óbvia fica espeta, salvo mandalho pra óbvia fica espeta Noviar, não sai pegar, se devolver, o nosso monte te pega Noviar, não sai pegar, se devolverá o nosso monte te pega Chega, 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 chega Tchau, tchau. Tchau, tchau.